Por eu ser um dos maiores colecionadores de acessórios de Mega Drive do Brasil e do mundo, tem muita gente que me pergunta, o colecionador, quanto que tá custando um Mega Drive? E hoje, nesse novo quadro, Quanto custa? Faz o U! A gente vai descobrir quanto que custa um Mega Drive no Mercado Livre. Claro, o Mercado Livre não é referência pra ninguém, mas é um grande site aqui do Brasil. E se esse quadro der certo, a gente vai tá fazendo esse mesmo tipo de pesquisa em outros sites e com outros videogames. Sem mais delongas, bora agora, vamos conferir quanto que custa um Mega Drive. E eu digitei aqui na página inicial do Mercado Livre, né? Eu digitei aqui Mega Drive, console, e me apareceu várias opções. Só que, na minha barra de pesquisa, como vocês podem ver aqui em cima, eu deixei vários links já abertos, tá? Então a gente clica no primeiro aqui, ó. A gente tem aqui um Sega Genesis Clássico. Esse aqui, ele tá custando nada mais, nada menos que R$ 1.549,00. Lembrando que esse aqui é o Genesis Mini, tá? Ah, colecionador, você vai mostrar quanto que custa o original ou outro? Cara, eu vou mostrar uma porrada de Mega Drive. Tem uns 20 Mega Drive pra vocês verem. Só pra você ter uma ideia, esse aqui é um Mega Drive europeu, tá? Esse Mega Drive aqui no Brasil, ele é mais difícil de se encontrar. O logo dele, né? Ele tem uma tirinha branca ali no meio. E é um Mega Drive aqui que ele é diferenciado no rolê. E esse aqui, aparentemente, tá sem fonte. Ele tá custando R$ 1.000,00. Aí a gente passa aqui, ó. A gente tem mais um outro Mega Drive com a fonte aqui, um controle, tudo bonitinho. Ele tá custando nada mais que R$ 850,00. A gente clica no nosso próximo link aqui, ó. Mega Drive japonês Tectoy com uma fita de brinde. Então, aqui tá um controlezinho pirata, né? A gente vê aqui o console. Esse aqui é um modelo Mega Drive 1 brasileiro, Tectoy e tudo mais. Quanto que o cara tá vendendo esse aqui? Por R$ 500,00. Interessante. Não tá tão caro, não. Tá um absurdo. E aí a gente tá aqui, ó. Mega Drive 2, Sega, no estado. O cara tá vendendo esse videogame aqui no estado. No estado de nervo. Não funciona, né? Você sabe que não funciona, né? E aí quanto que ele pede? R$ 300,00. A gente chega aqui, ó. Esse aqui é um Mega Drive sanduicheira da Tectoy. Isso aqui foi uma piada. Porém, existem alguns jogos exclusivos, como Need for Speed, né? Entre outros que só tem dentro desse console, né? E aí você vê que tá aqui. Quanto que o cara pede nessa sanduicheira? Ele pede R$ 269,00, tá? E aí a gente passa pro nosso próximo anúncio. A gente tem aqui, ó. O Mega Drive 3 com 6 jogos. Ele vem numa caixinha diferenciada. Lembrando que esse modelo eu não tenho. Esse é um modelo que eu ainda pretendo ter na minha coleção. Esse aí tá dificinho de eu achar a um precinho legal. Esse é um Mega Drive 3, bem popular aqui no Brasil. O vendedor até detalhou as fotos. Bem legal. Vem com controle. Quanto custa o colecionador? Custa R$ 600,00, pai. É. Tá ficando cara a brincadeira. E aqui, ó. Tá um Mega Drive com a caixa toda arregaçada, toda lascada, né? E, ó, essa caixa aqui é a caixa de guerra, né, pai? Mas é a caixa original do Mega Drive, né? Ó, vem com os manuals tudo certinho. Caramba, colecionador. Eu queria comprar um Mega, mas hoje eu acho que eu não quero mais, não. É. Por esse preço aqui, ó, R$ 1.300,00, eu acho que você não vai querer comprar. Inclusive, eu tenho um Mega Drive aqui que ele é mais raro e mais caro ainda. E antes de eu mostrar ele pra você, eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, porque isso ajuda mesmo, pai. Então, já deixa seu like aí, ó, pra fortalecer esse rolê. Eu vou mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Tem um Mega Drive japonês, chip e amarra com manual e 10 jogos, né? Ó, da hora. Esse aqui é o verdadeiro, ó. Esse é o Mega Drive original. Tem um cartucho de 10 jogos, vem no bercinho, tudo bonitinho. Opa, esse aqui é raiz. Quanto que custa isso aí, colecionador? Você acha que eu quero até comprar? Quanto custa R$ 1.100,00? É, tá ficando foda. E aí a gente encontra um do mesmo modelo, né? Ó que legal, ó. Esse tá novo e esse tá velho, todo arregaçado, mano. Aí aqui, ó, Mega Drive, R$ 1.600,00, clone, asiático. Esse aqui é o modelo R$ 1.600,00, né? Sei lá o que ele quis dizer nesse R$ 1.600,00 do anúncio, né? E aí, quanto que tá custando? Esse aqui é diferenciado. Nossa, velho. Olha a parte de trás aqui, mano. Nossa, dá pra ver o botão ali dentro, mano. Quanto que o cara tá pedindo nesse aqui? Nessa caixa toda lascada? R$ 400,00. É. Tá foda, né? E a gente tem um aqui, ó, um Mega Drive Pau M System. Esse aqui também é diferenciado, manual, game, tem brinde, tem caixa, tem isopor. Tá completinho, tá bonitinho, tá mais acessível, né? A caixa, nunca você vai encontrar uma caixa perfeita a um preço razoável. Por quê? Porque as caixas é a primeira coisa que vai pro barro, né? Nós estamos falando de caixa de 30 anos. E esse aqui, ó, tá custando R$ 1.500,00. Caramba, colecionador, eu queria uma. É, é só, se você quiser. Mas procura querer, borracha, mas tem que ter pra querer, né? Esse aqui é o Mega Drive, vem com o Sonic, né? Deveria vir com o Sonic 2, né? Tem um adesivo ali. Ah, tem um cartuchinho do Sonic, tudo bonitinho, vem manual, tudo certinho. Quanto vale essa oportunidade? R$ 1.500,00. É, os caras tá foda. A gente tem aqui, ó, pula pra mais um, ó. Somente o console, sem o TMSS. Primeiro modelo, som e amarra. Ó, somente o console. Quanto que tá custando? O cara já abriu pra mostrar que é o primeiro console, a primeira revisão de tudo, né? Do rolê funcionando com o Best of the Best. Esse aqui é o Kickbox, né? Mas a versão japonês é Best of the Best, é americana. Ah, me confundi. Eu sei que eu joguei o Best of the Best, que é o mesmo jogo. R$ 350,00 somente o console. E aí a gente vem aqui, ó, pra o Mega Drive, mais um Mega Drive japonês, completo e com manuais. Esse aqui, a caixa tá bonita. Tem um detalhezinho lá no canto da caixa, lá em cima, né? O Mega Drive, um controle, três botões, manual. Tá certo que ninguém joga com esse controle de três botões e ninguém joga com manual, né? Quanto que vale essa oportunidade só porque tá na caixa? Vamos ver, R$ 1.300,00, mano. Eita, peste. Colecionador, eu queria comprar um Mega, mas depois desse vídeo eu vi que a minha vida tá em perigo. É, a sua vida tá em perigo junto comigo. E aí a gente vem aqui, ó, Mega Drive 16 bits na caixa. Então aqui tá um console completo, tá? Esse aqui tá até um preço mais em conta, né? A caixa tá um pouquinho detonada, tem um detalhezinho aqui também, né? Dá pra gente ver. Temos aqui as dimensões da caixa, tudo certinho. O cara colocou. Lembrando que... Aqui, ó, tudo certinho aqui, ó. Os rolês aqui, tudo certinho. Quanto vale essa oportunidade? R$ 899,00, pai. Eita, peste. E a gente tem aqui, ó, Mega Drive na caixa. Tá só... Ah, não, só... Aqui, ó. Console e Mega Drive na caixa. Esse tá até bonito. Quanto que vale esse colecionador? R$ 790,00, mano. Pô, peste. Acho que eu coloquei muito aqui. Deixa eu ver. R$ 790,00. Não, peraí, peraí, peraí. Volta. Eu acho que... Não. Eu coloquei aqui, ó. Apertei aqui errado. Aqui, ó. Eu tava nesse. Nesse. Aqui, ó. R$ 799,00. Próximo é esse aqui, ó. Olha esse Mega Drive. Esse aqui tá custando... R$ 850,00 com a caixa toda destruída, mano. Meu Deus do céu, mano. Essa caixa, acho que já é lixo, já, né? R$ 850,00, mano. Próximo item. Esse Mega Drive é um Mega Drivezinho clone, né? Parece que é japonês. Ele é bem bonitinho. Olha que legal. Ele é compacto. Eu tenho um desse aqui, né? Só que de outra caixa, de outra embalagem. Inclusive, funciona uma par de coisa. Só que o meu não tem essas três na entrada, não. O meu é diferenciado. Quanto custa essa oportunidade? Colecionador, R$ 1.070,00. Eita, peste. Temos aqui o Mega Drive 4, pra quem não conhece. Esse aqui, o vendedor, ele funciona só com a guitarra, né? Funciona com a guitarra e não aceita cartucho. Ele custa R$ 250,00. Aí a gente vem aqui pro próximo item. Mega Drive 3, somente o console. Ó, quanto tá custando? R$ 269,00. Próximo item. A gente vê aqui, ó. O Mega Drive, somente a caixa. Se você quiser comprar só a caixa, o vendedor vende, ó. O vendedor vende só a caixa. Quanto que... Olha, nossa. Só a caixa. Rasgado, pai. Ah, não, mano. Caixa rasgada aí não dá, né, mano? Quanto que... Ó, você é doido. Quanto que custa essa oportunidade? Eita, peste. R$ 299,00. Caixa rasgada. Aqui, ó. Esse Mega Drive eu não tenho. R$ 440,00. Legal esse aqui também. Próximo Meguinha. Esse aqui, ó. Um Mega Drive 1 também, né? Funcionando. Um controle, um cartucho do Mortal. Caixa toda lascada. Misericórdia. Quanto que o cara quer? R$ 800,00. Próximo Mega Drive. Esse Mega Drive é o mais caro do rolê, né? Sabe quanto que ele custa? Em 3, 2, 1... R$ 3.000,00. Colecionador, por que que esse Mega custa R$ 3.000,00? Esse Mega, ele é o verdadeiro. Ele é o de 1988. Esse é o primeiro modelo. Foi os primeiros Mega Drives que lançaram lá no Japão. Então, esse aí, por si só, se você quer ter a primeira tiragem de Mega Drive, é desse modelo aqui. Então, essa caixa é a caixa mais rara. Ainda tá sem tampa por R$ 3.000,00, mano. Eita, vendedor da peste, mano. Tá querendo destruir a vida de todo mundo, mano. E por último aqui, ó. Ah, não é por último, não? Ainda tem mais um. Tem um Mega Drive de... Um novo Mega Drive, né? Da Tectoy. Esse aqui, ó. Tá R$ 1.100,00. Eita, borracha. Tem mais um aqui, ó. O Hyper Skin. Né? Hyper Skin, perdão. Ele tá R$ 1.200,00. Pensa num Hyper Skin caro. Esse aqui é um Genesis, né? Oficial. Né? Quanto que o vendedor pede? R$ 2.100,00. Caramba, colecionador. Tá muito caro, mano. É, tá muito caro. O Mega Drive 2 Mini, que lançou recentemente, roda jogos de Sega CD, R$ 2.300,00, mano. Caramba, mano. E alguns ainda tem que pagar o frete. Somente a caixa. O vendedor vende a R$ 149,00. O Mega eu já tenho. Vou comprar a caixa. Aí não dá, né, pai? Aí é brincadeira. Apesar que se eu tenho um console, eu compro a caixa, eu posso vender a R$ 400,00 depois. Você já viu essa matemática? É. Ela funciona. Aqui tem um clonezinho, né? Esse aqui é um AT Games, né? Acho que é um AT Games, né? Se eu não me engano. Lacradinho. Quanto que o vendedor pede? R$ 1.000,00. Não, pera. R$ 1.000,00, ó. R$ 103,00. Até que não tá tão caro. A gente já encontrou essa oportunidade, essa mesma oportunidade, por R$ 75,00. A gente chega aqui num outro Mega Drive, um outro anúncio aqui, ó. Custando R$ 3.000,00. Será que é o mesmo? Não, não é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo de R$ 3.000,00. Esse vendedor não para de querer vender esse Mega por R$ 3.000,00, pai. E a gente chega aqui no Mega Drive mais caro desse vídeo. Colecionador, quanto que tá custando um Mega Drive transparente junto com o Mega Ever Drive Pro? Lembrando que o Mega Ever Drive Pro é o cartucho mais caro do rolê, né? Só o Mega Ever Drive Pro, no mínimo, você vai encontrar ele por R$ 2.000,00. É, o cartucho, o Ever Drive Pro por R$ 2.000,00 é foda. E esse controle? Esse controle é um controle simples, tá? Eu tenho esse controle, mas não translúcido. Ele é da marca, ele é da empresa Frequency Ring. Agora, esse aqui eu não sei se os caras... O layout do controle é da Frequency Ring, né? Que é um modelo de controle de Mega Drive. Tá aqui o Mega Drive translúcido, controle translúcido. Aqui tudo certinho, eu não consigo ler o que tá escrito aqui, ó. É, Frequency Ring, é isso mesmo, né? É, ó, tá vendo? Precisa ver que eu não tô errado, ó. Só que esse é translúcido, eu não tenho translúcido. Aí o Mega translúcido, detalhe que esse Mega em acrílico, tem uma empresa que vende essa carcaça lá fora. Se eu não me engano, essa carcaça lá fora, ela tá custando acho que R$ 400,00 ou R$ 500,00, né? E tem pra todos os videogames. Já o EverDrive transparente do EverDrive Pro é meio que roleta, pra você comprar ele é meio difícil, né? Colecionador, quanto que custa esse Meginha, pai? Custando apenas R$ 5.999,00, pai. Eita peste. É o Mega Drive mais caro do mercado livre, mano. Bom, mas e aí? Vale a pena esses preços de mercado livre? Você acha que em outros sites, como a Shen, Shopee, OLX, tem uns preços mais atrativos, mais baratos? Então, se você quiser acompanhar a parte 2, se inscreva no canal, que a gente vai estar trazendo mais conteúdo de qualidade. Claro, assista os últimos vídeos aqui do canal do colecionador. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul!